Bom pessoal, essa aqui é a minha bancada de trabalho, provavelmente vocês já conhecem ela, só que visto de cima, assim, tá? E hoje a ideia é dar uma melhorada nela. Ela tá meio feiosa, o tempo de trabalho, ela vai pingando sol daqui, vai caindo coisa, ela ficou meio feiosa, ficou meio suja. E também tem um problema, como eu tenho uma luminária aqui, ela reflete e dá reflexo na câmera. Como ela é um pouco brilhosa, então ela também é dando reflexo na câmera. Então o que eu resolvi fazer foi comprar um... não vou comprar uma mesa nova, tá? Então eu resolvi comprar um adesivo, tá? Pra colocar nela. E o que eu vou fazer agora... O carro parou daqui, tá? O que eu vou fazer agora é... Lixar ela, limpar com álcool isopropílico e colar o adesivo. A dica que o cara que vendeu o adesivo me deu é que a lixa é só pra realmente tirar essas imperfeições superficiais, as coisas que estão grudadas, não é pra chegar na madeira. E o álcool é mais pra limpar a superfície e ajudar a dar aderência, tá? Então a ideia do vídeo de hoje é só isso mesmo, pra ver se melhora a mesa, dá um visual legal nela, né? Porque ela meio que suja assim, não é legal, tá? Então vamos partir pra fazer isso. Então vamos lá. Bom, essa aqui é uma mesa de MDF, eu usei uma lixa 220. Consegui tirar a maioria das sujeiras, principalmente nessa região aqui, região que é mais próxima de onde eu trabalho, né? Então agora eu vou limpar com álcool isopropílico, pra deixar a superfície pronta pra colar, tá? Só com isso ela já melhorou um pouco, né? Mas mesmo assim eu vou, vamos partir pra cola, tá? Bom, o álcool isopropílico é mais pra dar aderência nela. E eu escolhi essa cor meio marrom, que parece com a cor da outra mesa que eu também filmo, porque é mais bonito, só por isso, certo? E eu acho que vai ficar legal aqui, vai dar um contraste legal. Esse branco fica muito fechadão, tá? Esse aqui vai dar um visual mais legal. Vamos ver, né? Se não ficar bom, eu compro outra cor depois. Isso aqui me custou 45 reais. 50 reais eu acho uma coisa assim, tá? E eu comprei 60 centímetros, porque ela tem 55 por 1,15. E ele tem 1,20 de largura, então eu só comprei 60 centímetros. O suficiente pra colar aqui. E aqui eu vou colar, dar um pouquinho pra cá, não tem muito segredo, né? Na verdade, eu nunca colei numa mesa, então... Aprender como é que cola agora, espero que não fique em bolhas. Vamos ver, né? Interessante que ele é bem grosso, tá? Eu pedi pro rapaz, que fosse pra colar em mesa. Aí ele me deu esse aqui, e é bem grosso. Gostei. Bom, aqui eu vou fazer que nem a gente fazia quando era criança pra encadernar livro, né? Colei de um lado, e vou puxando, depois eu vou acertar com o estilete dos lados, tá? Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Então vamos fazer isso. Começado aqui do lado de cá. Até que ficou boa. Tem umas bolinhas aqui e ali. Tentei fazer o máximo que tiver sem bolhas. Mas ficou muito bom. Vou começar dos meios para fora e depois eu faço a lateral. E aí eu já vou cortar aqui de embaixo. Tá certo? Cortar com... É o que ele está usando do estilete, né? Mas eu não sei onde está o estilete. Então eu vou cortar só com a lamina mesmo. Cuidado para não se cortar. Tá? Tá? Vamos lá. 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 Vou pegar mais como esse. Valeu!